Entenda uma coisa, olha que negócio interessante, é aquele que eu falo, tá na tua cara e tu não percebe, tá na tua cara e tu não percebe Quando você ativa o mecanismo de busca, o mecanismo de olfato do seu cachorro, esse mecanismo ele tem uma ação, uma propriedade relaxante no seu cachorro Você que ainda não percebeu, começa a observar Só que esse sistema de busca, ele só tem uma ação relaxante se não tiver nenhuma intervenção excessiva da parte do tutor O que é isso? Você faz a rota, o cachorro sai procurando e você, é isso aí, vai lá, procura, isso, o cachorro fica muito excitado Aí ele para de usar o olfato como ele deveria, então ele usa o visual e o olfato, o visual e o olfato E se ele usar o visual não vai ter efeito relaxante, você tem que fazer a rota, isso, procura Oh, muito bom, isso, aê, muito legal, não mete o louco, entendeu? Porque esse comportamento de super excitação, ele é mantido justamente por sua emoção Então, quanto mais tranquilo você estiver, mais, digamos, concentrado ele vai estar para usar o olfato E você pode ir ajudando ele à medida que ele vai ter dificuldade, você pode se posicionar próximo, entendeu? Isso tudo vai ajudar Tchau